Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero tratar de um assunto com vocês que é referente aos cartões pré-pagos, tá certo? Quais são os benefícios de ter um cartão pré-pago? Então eu vou explicar para você direitinho sobre essa modalidade que vem crescendo muito aqui no Brasil que é cartões pré-pago, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda em nosso Facebook, nosso Instagram e também temos um grupo no WhatsApp que é 011 94975 0711, tá certo? Então vamos lá, Leandro, muitas empresas estão lançando aí uma conta digital mais um cartão pré-pago Por quê? Então nós teremos um vídeo que eu vou falar por que os bancos estão crescendo muito em faturamento por que as fintechs estão vindo com tudo e apresentando cartões pré-pago trazendo para o mercado cartões pré-pago por que eles vêm com força total e cobram tarifas sem um cartão pré-pago Então eu vou mostrar para vocês tudo direitinho sobre essa modalidade de cartões pré-pago Vamos lá então Imagina você estar com o nome restrito, tá certo? Com o nome no SPC, no Serasa, com o protesto, ordem judicial, alguma coisa no seu nome Tá certo? E você não consegue ter cartão de crédito E você tem maior vontade de comprar um presente, alguma coisa pela internet, pelo computador e não pode porque o site só aceita cartão de crédito E você não tem cartão de crédito, tá certo? Então o que acontece? Você pode fazer um cartão desse daqui de crédito Tá vendo aqui, ó Você pode fazer um cartão desse aqui, ó Esse é o Zencard Mastercard Crédito Tá certo? Pré-pago Vou explicar o que é pré-pago Aguenta aí Você também pode fazer o Superdigital Que é também um cartão Aqui, ó Utilizar na função crédito Dá uma olhadinha para vocês verem aí, ó Utilizar Na função crédito Aqui embaixo, ó Tá certo? Aqui, ó Dá para ver? Então Utilizar na função crédito Tá? Tem também O Ipiranga Que é emitido Pela Empresa De cartões pré-pago Tá certo? Aí vem W da Ipiranga Mas quem emite ele é ACG Tá certo? Então Tem ele também aqui, ó ACG Ok? Aqui, ó Que é a bandeira Cirrus Emitido pela ACG Aí, ó Tá certo? Tem o Zoom Tem o Brasil pré-pago Que é a Visa Tá certo? E centenas de cartões pré-pagos Que a gente vai falar aqui O tempo todo Tá certo? Então A pessoa está com o nome E ela quer fazer uma compra No cartão de crédito Para o filho dela Então ela coloca Você pega uma aplicação Em dinheiro Exemplo O produto custa 200 reais Você coloca 200 reais Aqui na sua conta Aqui, ó O número da conta Você coloca na sua conta Tá certo? Do cartão E você vai Comprar na internet Digitar o código do cartão E o código de segurança Atrás do cartão E você vai poder Comprar no crédito Pré-pago Logicamente Mas o produto Você vai conseguir comprar Porque você tem um cartão Muitos sites Não aceitam Cartão de débito Nem transferência eletrônica Só aceitam Cartão de crédito Então é uma modalidade Que você pode utilizar Como crédito Tá certo? Você consegue Comprar E E aí? Só não vai parcelar Você pode comprar A Vista Tá certo? Você vai pegar 200 reais Passar 200 reais A Vista Vai descontar do cartão 200 reais E se é um site Internacional É que E ele também É internacional Por exemplo Zen Card É internacional Olha Pra você ver Zen Card É internacional Tá certo? Então você pode Comprar em sites Internacionais Também Tá certo? Também tem A modalidade De cartões Pré-pago Da América Express Em dólar Então você pode Colocar aqui O dólar Tá vendo aqui? E utilizar O América Express Pré-pago Pra comprar Em sites Internacionais Também Tem também O Itaú Platino Visa Travel Money Tá vendo aqui? Que também É um pré Em dólar Tá certo? Pré-pago Recarregável Tá certo? Platino E tem Também Em outra modalidade Tem também O Banco do Brasil Que também É Travel Money Da Visa O Orocard Travel Money Tá certo? E Como eu já falei Tem o O Brazilian Business Visa Também na modalidade De crédito Que é Aquele cartão Que avisa Lança Sem consulta O SPC Que já falamos Sobre ele Aqui no canal Tá certo? Então tem Vários Vários cartões Pre-pago Que você pode Utilizar Pra fazer Compras Em sites Internacionais Como também Fazer compras Em supermercados Em lojas Em restaurantes Na função Crédito Na modalidade Do cartão E outros Na modalidade De débito Certo? Vem escrito aqui Utilizar na função Crédito Utilizar na função Débito Que eu já mostrei Pra vocês No vídeo Tá certo? Então é pra isso Que serve um pré-pago E se você também Não tem nome restrito Tá certo? Mas você quer Controlar a sua vida Financeira Através de um cartão Pré Você sabe Que você tem Mil reais no cartão Que você colocou E você sabe Que não vai gastar Mais que mil Neste cartão Também é uma forma De você Controlar a sua vida Financeira Tá certo? Então o cartão Pré-pago Também serve Pra quem tem Nome limpo Pra quem não Quer fazer Endividamento Ou seja Você coloca aqui Um exemplo Tá? Vou dar um exemplo De um cartão Que eu gosto aqui Deixa eu ver Qual que é Vamos pegar aqui O Vamos pegar aqui O O O America Express Eu coloco aqui Em dólar Por exemplo Não O America não Porque Vamos falar aqui Nível Brasil Vamos pegar aqui O Zen Card mesmo Você pega o Zen Card E coloca aqui Mil reais Certo? E você Deu pro seu filho O cartão É seu Você quer fazer Compra E fala assim Eu não vou fazer Endividamento Porque é pré-pago Até x valor Eu vou gastar Pronto Você sabe Que não vai vir fatura Porque você já Colocou o dinheiro Aqui na conta Você não vai receber fatura Não vai receber débito E Você gastou O valor que você Pode gastar Também É uma maneira De você Não se endividar O cartão pré-pago Então Quem tem sabedoria Conhece Que Não consegue controlar Muito Usando o cartão de crédito Que gasta demais É uma forma De você sair Do cartão de crédito Oficial Para um cartão de crédito Pré-pago Tá bom? Então Essas são aí As dicas pra vocês Sobre cartões pré-pago Tem tarifas Então Fiquem atentos Aqui Eu não vou falar Sobre as tarifas Mas Cada cartão Tem uma tarifa Tarifa pra depósito Tarifa pra transferência Tarifa pra saque Tarifa Pra todos os tipos Então tem tarifa De todos os lados Tarifa de transferência Tarifa de manutenção de conta E assim Você tem que achar Um cartão Que é bom pra você Que não tem muitas tarifas Tá bom? Porque Dependendo do cartão Que nem a Superdigital Cobra 5 reais Por mês Pra você Desculpa A Superdigital Cobra 7,90 reais 7,90 por mês Na conta única E na familiar 11,90 Então ela desconta Se tiver crédito na conta Tá bom? Se não tiver Não é descontado Mas tem tarifa mensal Cada cartão Tem uma modalidade aí Descubra qual é o melhor Pra você Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje Queria mandar um abraço Pro Paraná Pro pessoal do Paraná A cidade de Toledo Mais uma vez Que me pede o abraço Tô mandando aí Um abraço Pra Maria Medeiros Maria Medeiros Um abraço Do seu amigo Leandro E pro Guilherme Man De Lima Guilherme Man De Lima Um abraço Do seu amigo Leandro Aí do canal Cartões de crédito Alta Renda Pra todos vocês aí Tá bom? Do Paraná Tá bom? Então até o próximo vídeo Não deixe de se inscrever Em nosso canal também E nosso parceiro digital Bancosdigitais.com Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau 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 Tchau